Telejornal Brasil, oferecimento Saúde Unicor, agora com check-up, ligue já. Nós somos o sistema brasileiro de televisão. Atenção emissoras do SBT para o top de 5 segundos. FAMI. Há 50 anos fabricando produtos de qualidade. Classificação para este horário livre. Atenção emissoras do SBT para o top de 5 segundos. No teu olhar tão lindo. Vem saber se o mar curava dan. Vem cá ver bailar meu coração. Vem cá ver se o mar curava dan. Vem cá ver se o mar curava dan. Vem cá ver se o mar curava dan. Vem cá ver o meu coração. Eu não estou doente? Sim, o senhor não está doente, pai, mas eu quero poupar o seu coração. É, pai, o Daniel tem razão. Melhor o senhor tirar o dia de amanhã de cova, ficar repousando o dia todo na cama. Não, senhor, não, senhor, amanhã bem cedo eu vou à casa da vossa e quero que ela me encontre direitinho essa história. Me promete que não vai deixar o pai sair amanhã. Essa existência, Daniel, o que vai acontecer que o pai não pode saber? Nada, nada, eu só estou preocupado com o que pode acontecer, só isso. Não tem uma cheira alta vista, nada virá do horizonte. Não haverá mais paz que nem quem achou. Daniel, o que aconteceu? Com a corda da noite toda, andando de um lado para o outro. Ainda não se acostumou com a ideia? Que ideia? Da Guida casando com o Fernão. Já foi acostumado, Pedro? Daniel As coisas não são como a gente quer Temos que aprender isso Depois do tempo é um grande conselheiro Vai saber pôr as coisas nos devidos lugares Daniel, o que foi? Por que você está tão calado assim? Dói tanto Pedro, eu preciso te dizer uma coisa muito difícil Você diga Se o seu irmão é comigo que você tem que desabafar Mas eu quero que você me prometa que não vai contar isso para ninguém Muito menos para o pai Tá bom, eu prometo João Eu estou bem Eu estou bem, eu só vou ter que fazer uma viagem E de repente Pode ser que eu não volte Outra viagem, Daniel Vai para onde agora? Para o Porto, para Paris, para a África, para o Brasil Bom, Pedro, você sabe que o general chegou a... O pai da Malha, ele veio e quer levá-lo embora Ele quer impedir o casamento Isso Só que eu vou resolver isso do meu modo Como, Daniel? Confia em mim Bom, se você precisar de mim Dá um abraço Uma vez você foi me buscar no Porto, se lembra? Claro Você ia se bater em duelo com aquele noivo que a Malha tinha por lá Agora eu quero que você me deixe até o fim É preciso Ontem eu quase me desentendi com o Fernão por sua causa O que fez o Fernão? Ele achou que eu tinha sido inconveniente com você Sério, não Você acha que eu fui inconveniente com você? Acho, Eugênia Você ficou com ódio de mim por causa disso? Ódio, não Eu tenho pena de você Eu não quero que tenham pena de mim Ontem, quando você tentou me destruir Quando você usou o meu passado para tentar me destruir Você acabou me fazendo um grande bem Você acha que eu tentei destruir você? Sua alma não vai ter paz nunca, Eugênia Mas eu não tenho nenhum motivo para querer destruir você, prima Rosa E mesmo que tivesse Eu não tenho mais medo de você Eu não tenho mais medo de ninguém Nossa! Como você está mudada Ontem mesmo sem querer Você tirou um grande peso dos meus ombros Pode até ser engraçado Mas eu estou me sentindo mais leve Talvez eu tenha até que lhe agradecer por isso Bom dia, bom dia Oi, Virô Eu nem estive pensando Eu preciso ter uma conversa com esse general Pai, por favor, já pediu Não, não tenta pedir Eu acho que isso aí eu vou fazer de qualquer maneira Então o que é que o senhor vai falar com ele? Vamos ver O meu filho vai se casar com a sua filha Ah, pai Pai, eu preferia que o senhor ficasse fora disso O general é um homem muito difícil Ele pode causar aborrecimento O que é que ele pode dizer para me aborrecer? Pai, por que o senhor não deixa o Daniel resolver as coisas da maneira dele? O... E o senhor, senhor Pedro? O senhor mesmo? Que negócio foi aquele ontem à noite Daquela moça ir atrás de você na casa da sua noite? Que papelão é esse, senhor Pedro? Pai, eu não sei Não fui eu que a convidei Aquilo é coisa do Fernão Eu acho que ele queria me meter numa enrascada Hum... Esse Fernão não é coisa boa, hein? Sendo prima de quem é Olha, precisa tomar muito cuidado E a dona Rosa? Também não é prima de quem é? Eu acho a dona Rosa uma pessoa ótima Acho também, pai, que o senhor deveria conversar com ela Acertar as coisas direitinho e se casar Peraí, peraí Não vamos com tanta pressa também Pai, o senhor me promete uma coisa? Fala, filho O senhor me promete que não vai... Que não vai deixar que a dona Eugênia Carlota interfira na sua felicidade Que não vai dar ouvidos à conversa dela O senhor me promete? Essa agora Promete? Doutor Semana Eu gostaria de pedir o senhor Em nome da nossa velha amizade Que fosse meu padrinho Senhor general E é em nome dessa nossa mesma velha amizade Que eu me recuso a aceitar O senhor se nega a ser meu padrinho, doutor Semana? Senhor general Na profissão que eu abracei A vitória é salvar vidas Eu não posso ser padrinho de uma contenda entre dois homens Cuja vitória é sempre a morte de um deles Eu quero ser padrinho Numa contenda pela vida E não pela morte E depois Eu tenho uma outra razão muito forte Para não aceitar o seu pedido Eu sou tão seu amigo, Dom Afonso Quanto sou de seu oponente O doutor Daniel das Torras Muito bem Eu aceito a sua recusa É difícil pra mim entendê-lo Mas eu aceito a sua recusa Eu estarei presente a esse encontro Senhor general Mas como médico Para tentar salvar a vida Daquele que for atingido Menino Poderia pedir ao tenente Gama Que viesse conversar comigo? Eu já vou aí Obrigado Eu vim saber como você estava Depois de tudo aquilo que aconteceu ontem à noite Eu estou bem Obrigada A Eugênia foi muito desagradável, Guida Coitada da Rosa Isso não se faz A Eugênia é uma pessoa má, Fernão Eu não sei como é que você consegue ser amigo dela Eu estou descobrindo coisas da Eugênia que eu jamais imaginei No começo eu pensei que ela fizesse essas coisas horríveis que ela faz Em nome de um amor rejeitado Mas agora eu estou vendo que não Ela parece que gosta de machucar as pessoas Guida, a Eugênia está doente Ela está muito perturbada Ela está se envenenando no próprio veneno Isso sim Você gostou? Eu achei linda Mas é que você conseguiu Mandei vir do porto Ficou linda na sua mão Aliás, a mão é que valoriza a aliança Você viu a Rosa essa manhã? Vi rapidamente Como é que ela está? Ela está bem Coitada da Rosa Ela é uma mulher que sofreu tanto Ela merece uma chance de ser feliz Como nós E vamos agarrá-la com o exidente A Arapuan tem uma promoção afinadinha com você Linhas de System com CD A partir de 15 vezes De R$ 39,90 Primeiro pagamento Só 3 de julho Que toca Vai na Arapuan Depende de nós Quem já foi ou ainda é criança Que acredita ou vem despedida Quem faz tudo pra um mundo menor Quem faz tudo pra um mundo menor Depende de nós Que o rio nos despeda a mão Embalagem longa vida Qualidade por muito mais tempo A Líder Magazine está fazendo a maior promoção de calçados e bolsas de viagem Sapatos femininos Diversos modelos A partir de R$ 25,90 Masculinos de vários tipos A partir de R$ 25,90 Tênis jogging Só R$ 19,90 Bolsa de viagem R$ 19,90 E tem muito mais ofertas em toda a sessão Promoção de calçados e bolsas Líder Magazine Por poucos dias Líder Magazine Líder Magazine Ontem à noite Essa casa estava uma tristeza O Dani Tocid está aqui Apático o pentinho enfiando Tadinhos Todos com gripe Ainda bem que aqui em casa Eu não deixo faltar Transfumin em bálsamo A respiração melhora num instante E pode passar tranquila Porque Transfumin é natural E não suja nem a roupa Hoje a paz voltou a reinar por aqui Transfumin O anjo da guarda dos seus anjinhos Fico louca Daniel Solta-se irmã O crime do exorcista possuído É a nova mania da cidade Se você assistiu Trair e Coçar É Só Começar Não pode perder esta comédia Em cartaz no teatro Dos grandes atores No Barra Square Shopping Center Na Avenida das Américas Três mil quinhentos e cinquenta e cinco De quinta a domingo Tendo no elenco Edwin Luiz e Estela Freitas Apoio SBT Apoio SBT Azebudim e eu vão me pegar Seu pé Hidratante desodorante corpo a corpo Sua pele merece esse sorte No Cigadém Caminhoneiro Os grandes momentos do show de Sérgio Reis Uma apresentação que animou o público de Itajaí em Santa Catarina Uma reportagem sobre o trecho catarinense da BR-101 Uma rodovia perigosa e com muitos acidentes O repórter Turcão Fala dos pelados que ele encontrou nas estradas Os recados do fecho A cotação dos fretes Siga bem Caminhoneiro Neste domingo Oito e meia da manhã Daniel O que você vai fazer Será uma grande loucura Eu sei mestre Mas eu não tenho outra alternativa Eu fui humilhado Já imaginou Bater-se num duelo Justamente com o pai da moça Com quem você vai se casar Aconteça o que acontecer Será uma tragédia Que pesará na vida de todo mundo Agora Já pensou se você o matar De que jeito essa moça vai conviver com você E olha A morte deste homem Vai pesar sobre o teto que vocês construírem Para tudo sempre Eu sei mestre Eu já pensei nisso E tem o outro lado Lembre-se Que ele é o oficial do exército Acostumado a manobrar Mexer com armas a vida inteira Daniel É a mesma coisa Que enfiar a cabeça na boca de um leão Ele só vai levar vantagem Eu sei mestre Mas eu não posso fazer nada Loucos Vocês dois estão loucos Então está certo Então Aceita senhor padrinho? Muito contrariado Mas aceito Obrigado Louco E portanto eu gostaria de convidá-lo para meu padrinho Eu estou inteiramente à disposição do senhor general Mas eu Poderia saber a razão deste duelo? O motivo afeta a honra da minha família Eu não creio que o senhor deva conhecê-lo Como queira senhor Assim que decidirmos a hora e o local O senhor será informado Passe bem Perfeitamente Eu estarei lá Mambo Me rasga que a saia não me agrada a brincadeira Ai, ai, ai Me rasga que a saia não me agrada a brincadeira Fica bem pra trabalhar Mas vai lhe estar solteira Fica bem pra trabalhar Mas vai lhe estar solteira Ai, ai me rasga a saia não me agrada a brincadeira Fica bem pra trabalhar Isabel, eu preciso falar com você Isabel